O tênis do Piauí vai fechar a temporada com chave de ouro. Só no ano de 2014 foram três competições a nível local e nacional. Esse ano a gente fez alguns torneios aqui em Teresina, que a gente conseguiu trazer alguns jogadores profissionais. Teve Copa Davis também, que a gente fez genérica, que foi muito legal, acho que todo mundo gostou. Os meninos foram muito para torneios fora, né? Copa Guga, Copa Gerdau. Fábio Encina, técnico e organizador de torneios, destaca o potencial dos tenistas piauíenses, que hoje ganham as quadras do mundo. Tem o Teodoro França, que agora foi para os Estados Unidos, vai passar 30 dias jogando e treinando. Zé Alay e o Elton já vão para o Larripaço agora em dezembro. O Lucas vai para a Rota do Sol. Giovana Rodrigues e Gadelha Júnior estão ansiosos para o desafio Brasil-Argentina de tênis, que irá acontecer aqui na capital piauiense. Eu adoro o tênis, né? Então ver o belute aqui na radical vai ser maravilhoso. Principalmente contra um argentino, né? Vai ser um desafio bom demais. Dá para dizer assim? Está ansiosa, em contagem regressiva para que esse dia possa chegar? Estou. Os três dias do desafio eu quero vir para poder assistir. A mesma ansiedade vai para o professor, que está na expectativa de ver, tecnicamente, uma competição forte dentro da quadra? Com certeza, né? Porque os alunos eles cobram, eles praticam e a prova que eles têm são os torneios. E vendo um ídolo desse, número um do Brasil, o cara que já figurou entre os 30 melhores do mundo, para a gente é um presente para a cidade, né? 27, 28, 29 deste mês acontece aqui, em Teresina, nessa quadra, o desafio Brasil-Argentina de tênis. Os melhores tenistas da América do Sul estarão reunidos aqui no estado do Piauí. Essas férias que a gente está trazendo para o desafio, como Thomas Bellucci, que já foi o número 21 do mundo, atual o número 1 do Brasil, atual o número 43 do mundo. O André Gué, o melhor ranking dele hoje, 161 em duplas, eu não sei o ranking dele, pelo lado dos argentinos. Martim Alundi e Guido Andreozzi, que são jogadores muito bons, o clássico Brasil-Argentina, é muito bom, vai ser muito bom para o tênis do Piauí, muito bom para o nordestino, que possa vir para cá, acompanhar todos esses jogos, que eu sei que eles vão botar o coração na ponta da raquete para poder fazer um bom espetáculo para o público e comparecer aqui na Radical Tênis no dia 27, 28 e 29 de novembro. Estou recém-chegado no esporte, é um esporte que para mim também já é um desafio, porque eu estou há 10 aulas praticando, eu acho que só tem a engrandecer o Estado, eu estou na expectativa que o Brasil saia na frente. Serão três dias de desafios envolvendo os melhores tenistas da América do Sul, que terá o mesmo regulamento da Copa Davis. Cinco pontos disputados, no primeiro dia joga duas simples, no segundo dia uma dupla e aí no terceiro dia duas simples, para decidir o confronto.